Pokémon Unite saiu e eu vi ali, eu vi a galera até falar bemzinho dele, achei o jogo interessante, pô, o MOBA de Pokémon, ideia boa, né, na época que anunciou, eu achei interessante isso aqui, né, e falei, ah, deve ser um joguinho legal, né. Embora, por enquanto, ele esteja só disponível no Nintendo Switch, o que provavelmente eu não vi a galera falar dele em massa ainda, pelo menos, não a galera que eu conheço muito, porque, né, o Switch acaba sendo um console que não é muita gente que tem. Mas, à primeira vista, achei que era um jogo decente, era um MOBA, eu falei, pô, não tem muito que dar errado aqui no MOBA, né. Então, né, eu fui navegar no Metacritic e eu vi que o Pokémon Unite estava com uma das notas mais baixas do ano de 2021, estava 4 pontos alguma coisa lá, estava bem baixa a nota dos usuários, até da mídia mesmo. Aí eu falei, pô, esquisito, sei lá, será que é algum rating gratuito aí? E eu fui ver, e eu vi muita gente comentando que o jogo estava pay to win. Então, fui fundo na história, fui descobrir mais, e os caras conseguiram criar um MOBA pay to win. É, zoeiro, né. Vamos comentar, então, sobre o que está acontecendo com o Met, porque muitos jogadores, depois que eu fui realmente pesquisar a fundo, muita gente está chateada com o jogo, pelo fato de que você acaba sendo encurralado a gastar bastante dinheiro nele, se você quiser ficar forte. Então, vambora para o vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, e vambora. Então, Pokémon Freedom Knight é um Pokémon MOBA, né, você tem ali as suas lanes, você tem os Pokémons, que são como os heróis, né, você pode comprar esses Pokémons com o dinheiro do jogo, ou com dinheiro de grana mesmo paga dentro do jogo, né, padrão da maioria dos MOBAs. Você pode comprar skins, né, diferenças ali de cor, Pokémon, etc. Também com dinheiro de verdade e tal. Uma das coisas mais interessantes dos MOBAs, principalmente League of Legends, eu vou comparar bastante com League of Legends, porque é o que eu mais jogo. Então, eu conheço bem mais do que Dota, por exemplo. Comparando com League of Legends, uma das coisas que League of Legends fez, foi que ele, num momento, tipo, que a maioria dos jogos eles eram Pay to Win, você tinha MMOs, você, você entende os jogos, eles eram bem roubadinhos para fazer você gastar dinheiro, o League of Legends adotou uma boa prática de monetização, que era o fato de você comprar as skins. Então, você comprava roupinha para o personagem, e era esse dinheiro vivo que você gastava, o resto, tudo ali era, né, praticamente você conseguindo jogando, e, durante as partidas, você estava sempre num pé de igualdade com o cara. A única coisa que diferenciavam eram as habilidades do jogador. Então, né, o MOBA acabou meio que pegando esse negócio de que ele é muito orientado à habilidade e nada orientado a pagar. Então, por mais que você tenha, seja milionário, isso não quer dizer que você vai ganhar de um cara que esteja no bronze. Se você não sabe jogar, você vai perder. Então, não adianta, você não pode comprar coisa para ficar mais forte. E esse é o conceito de Pay to Win. E, né, basicamente é isso. Para mim, consiste os MOBAs. Os MOBAs têm que ser jogos que o cara começa a impedir igualdade nas partidas, né? Ele não precisa gastar dinheiro nem nada para se tornar mais forte. Porém, Pokémon Unite não está fazendo bem isso, né? O que está acontecendo com o jogo? O jogo está sendo desenvolvido pela Tecent, mas junto ali, né, com os direitos de Pokémon, obviamente. E o jogo é assim. O jogo tem umas medidas meio drásticas para te fazer já gastar dinheiro. O primeiro é um limitador de dinheiro que você pode ganhar. Você tem as moedinhas do jogo que você ganha jogando normalmente. Essa moedinha é free to play, né? Você compra coisas no jogo. Inclusive, você compra licenças. As licenças, né, para você poder usar um Pokémon específico. Só que acontece. Existem Pokémon de 6 a 10 mil que vale dentro do jogo. E você só pode ganhar 2 mil e uns quebrados por semana. Se você jogar 24 horas por dia, você não vai conseguir ganhar mais. Então, o jogo já te limita a quantidade de dinheiro que você pode ganhar, né? Para poder aí comprar as licenças dos Pokémon. Então, você, por exemplo, se quiser comprar um Pokémon que é caríssimo, tipo uns 10 mil de moedinhas, você vai ter que jogar um mês ganhando o máximo de itens por semana, né? Isso já faz o quê, né? Você não pode ficar jogando muito jogo que não vai adiantar. Então, você que quer muito ter os Pokémon, está jogando muito, está animado, você vai se sentir seduzido a gastar. Que, afinal de contas, né, comprar a moeda premium do jogo, né, que são as gemas com dinheiro de verdade, esse daí não tem limite semanal. Isso aí você pode comprar e comprar bastante coisa com ela. Já começa por aí. Mas tudo bem, ainda assim, você pode comprar os Pokémon de forma gratuita. E você tem os Pokémon que você ganha ali inicialmente no jogo. Então, tá, né, é menos pior. Mas esse limitador desanima muito. Enfim, mas o grande problema disso tudo não é nem ao redor disso. O grande problema disso tudo está em torno dos Held Items. Basicamente, são itens que o Pokémon pode segurar pra ele. Isso tem nos jogos do Pokémon normal, só que aqui é voltado pro MOBA. Então, você tem 16 Held Items, e você pode equipar 3 por Pokémon. E esses Held Items podem ser upados até ali o ranking 30. Então, você pode pegar, né, um item e colocar pro seu Pokémon. Por exemplo, esses Held Items, eles dão atributos, né, tipo passivos pro Pokémon pra sempre. Então, você pode colocar um Held Item que vai aumentar a vida máxima do Pokémon. Ele aumenta pouquinho e num level máximo, mas ao menos eu acho que ele aumenta mil a mais de vida, por exemplo. Então, você começa com mil a mais de vida no jogo. Beleza. Tá? Só que, pra você upar os Held Items, você precisa de uns ticketzinhos pra você comprar outra moeda, que são as moedinhas de upgrade. Aí, você pode fazer o upgrade desses Held Items até o ranking 30. Tá? Porém, né, essas moedinhas de upgrade, feito um cálculo, aí teve um canal, esse canal aí que tá no print aí, fez um cálculo, e ele viu que aproximadamente você leva um mês pra você conseguir colocar um Held Item no nível 30. Tá? Um. O Pokémon pode carregar três, são 16 total no jogo e podem lançar mais. Então, você vai levar um mês se você quiser colocar o Held Item no máximo, né. Mas, né, como vocês sabem, se você pagar, se você comprar as gemas, que são moedas com o dinheiro de verdade do jogo, você pode upar esses Held Items instantaneamente. Ou seja, o cara que conseguir pagar, isso aqui, ele vai tá, às vezes, com um Held Item nível 30, e você vai tá com um negócio nível 5. Então, ele vai ter vantagem, às vezes, de quase mil de HP em cima de você. Isso é uma vantagem que dá uma diferença no MOBA boa. É uma diferença boa. Muita gente argumentou que isso aqui não é pay to win, né. É pay to fast. Você paga pra conseguir as coisas mais rápidas. Porque, de certa forma, né, mesmo sem você pagar, você vai conseguir, mesmo que demore, fazer chegar no mesmo nível do cara ali que pagou e conseguiu em um minuto. Ainda assim, é pay to win. Porque, por mais que você não tenha conseguido no tempo que você tá juntando, você vai enfrentar caras que já pagaram, estão na sua frente, você vai perder. Eles vão te ganhar. Ou seja, eles pagaram pra ter uma vantagem em cima de você e, possivelmente, ganhar de você. E daí vem o nome pay to win. Então, é pay to win. Isso aqui não tem muita discussão. É pay to win. Né, vários fóruns aí e pessoas juntaram vários relatórios de tempo, essas coisas. E, realmente, não tem como argumentar que não é pay to win. Então, sim, o jogo tá fazendo isso. Você tem que pagar. E você, pagando, você consegue ter uma vantagem inicialmente no jogo. Então, isso faz você limpar as coisas mais rápido. Você, às vezes, conseguir ali atacar o cara muito mais agressivamente e ser menos punido por isso, dependendo da diferença. E, por mais que a diferença seja pouca, né? Sei lá, o cara tá no nível 10, você tá no nível 15. Mas, vocês sabem, quem joga MOBA sabe que esse pouquinho de discrepância, um pouquinho de vantagem que o cara possa ter, isso pode, sim, impactar na partida. E já aconteceu muitas vezes. Quantas vezes já aconteceu, por exemplo, você vai lá, nível 2, pra cima do cara, o cara sai vivo com 30 de HP. Isso acontece, né? Se você for pra cima do cara, o cara sai com 30 de HP no Pokémon Unite e ele tiver o held item de vida, por exemplo, mais upado, né? Que o seu, por exemplo. Você vai falar, pô, esse cara aqui tava mais upado. Ele só saiu porque ele tava com esse item aqui mais forte. Se o cara pagou por isso, pagamento, o dinheiro dele ajudou ele a sobreviver, né? Aquele X1 ali, por exemplo. Então, sim, o jogo tá pay to win. Eu vi muita gente falar que, por mais que você compre, ele vai fazer um matchmaking com outras pessoas que tenham níveis, itens de níveis alto. O que não tá acontecendo. Eu vi muita gente reclamar do matchmaking. Então, não foi provado que o matchmaking dele balanceia com os held items, tá? Teve um canal aí que comprou e upou bastante coisa. E ele teve uma taxa de série de vitórias ali boa. Então, aumentou a taxa de vitória dele. Então, algo que tudo indica, isso realmente está ajudando os jogadores. Principalmente agora, no começo do jogo. Porque se você, pra conseguir um held item sem pagar, é um mês. Pra você conseguir três, são três meses. Em três meses, né? Os caras já estão com os três itens aí, no máximo, te dando uma sova. Então, sim, tá dando muita vantagem pros jogadores. E a gente tá falando de um MOBA, onde a equivalência, né? É algo que tem que ser ao máximo. Eles estão sempre tentando manter ali equilibrado, né? As partidas, os campeões. Embora eles não consigam fazer isso muito, né? Eles tentam fazer isso. Que você ganha superando o cara em visão de jogo, em habilidade, em saber jogar com aquele campeão. E por aí vai, né? E não o cara começar com um K de HP a mais na sua frente. 300 de HP na sua frente. Sendo que não era pra ele começar. Então, esse sistema de held items realmente é ruim. É melhor ter sido abolido. Abole esse negócio aí. Ou deixe um negócio onde você não pode comprar com dinheiro de verdade. Aí todo mundo vai ter que farmar ao mesmo tempo ali. E investir nos held items que ele acha essenciais. Isso tinha no LoL, inclusive. No LoL, as runas antigas do League of Legends, você comprava os pedaços de runas e você ia montando as suas páginas. Só que você não podia comprar essas runas com dinheiro de verdade. Então, todo mundo era obrigado a comprar jogando. Então, você tinha que jogar. Você jogava mais e você acabava tendo mais ruim. Mas você jogou mais. Você não pagou mais. Então, né? Isso daí é bem pay to win. É uma prática bem ruim. Por isso que a galera tá bem ali reclamando do jogo. Não sei se isso vai mudar alguma coisa. Mas a tendência é o jogo perder players. Talvez. Se isso continuar bem ruimzinho saindo do controle. Enfim, esse aqui é o vídeo. Espero que tenham gostado. Não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Muito obrigado pela visualização. Grande beijo, grande abraço. Fico por aqui. Um beijo no Popô. É nóis. E fui. E... 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 Obrigado.